Promoção de suculentas! Aqui eu tenho a Letizia no plug por R$ 1,99 cada. A nossa rosa suculenta, a Lovely Rose, no plug por R$ 3,99 cada. Olá pessoal! Oi, tudo bem com vocês? A gente veio aqui nessa quarta-feira, dia 22 de junho, mostrar todas as novidades e as promoções para vocês. E tem muita coisa linda por aí! Então, sobre os nossos envios, essa semana retornamos com um vídeo de vendas para envio na próxima semana, na terça-feira. Então, quem tem interesse em adquirir as plantas mostradas aqui no vídeo, pode estar chamando no at, que está aqui na telinha, está na descrição. Passe o seu CEP, que a gente consulta o valor do frete e passa todas as informações para você. Ou, se você já compra, já tem as informações do envio, pode estar enviando seu pedido a partir de hoje, quarta-feira, que a gente separa os pedidos enviados até sexta-feira, meio-dia. Todos os nossos pedidos são fechados pelo WhatsApp, que está aqui na telinha, e eles saem daqui na terça-feira. Está chegando o novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixa um like que ajuda bastante o nosso trabalho, compartilha com um amigo que também gosta de suculenta. E para quem tem interesse em revenda, temos uma tabela diferenciada para atacado na retirada aqui na estufa. Então, se você consegue vir até aqui e retirar as plantas, pode estar solicitando essa tabela com valor diferenciado para atacado. Então, agora vamos conferir as novidades e as promoções da semana. Vamos lá! Vou estar mostrando agora as suculentas de 4 reais cada. Aqui eu tenho a Perly no pote 8 quadrado, Lilacina, Fantome, Topsy Turve, Debbie, Adorme, Xaviana, Darkveger no pote 8 quadrado, Black Prince, Gilva, Gwyn Rosé, Fred Ives, Pulidones, Crepúsculo, Froste no pote 8 quadrado, Pulvinata, Senécio do roxo, Senécio do azul, Senécio do verde, Iônio Gode, Iônio Arbóreo, Crássula mucosa da gorda, Crássula mucosa da fininha, esse que parece uma arvorezinha, Porto na cariafro da verde, Porto na cariafro da variegata, Porto na cariafro da tricolor, Crássula variegata, Calanchói da rosa, Calanchói sexangulares, essa aqui parece um pinheirinho, Crássula catela campfire, o popular foguetinho, Lachum, Calanchói humilhes, Orelhinhas de burro, Abacaxi da rosa, para quem gosta, os que tem duas mudinhas, aqui eu tenho a Jade, Francesco balde, a Aurora rubro, Cuspidatum, Anacampseiros, Sedum Brasil, Multicalhos, Paraguaiense, Dedinho de moça, Sedum burrito, Orostaxis da verde, Prolífica, para quem gosta, dos de meia sombra o Ripsales verde, Ripsales de pelinho, Espadinha de Santa Bárbara, Mini Espadinha da verde, Raorte Estrela, para quem gosta, dos pendentes, o colar de bananinhas, colar de pérolas, Coração emaranhado, para quem gosta, de forração, Sedum Major, Crássula humberte, para finalizar, as suculentas de 4 reais, eu tenho o tostão rosa, o tostão variegata, no pote 8 quadrados, todas essas suculentas, que eu acabei de mostrar agora, no valorzinho de 4 reais cada, promoção de suculentas, as babies, no plug, por 1,69 unidade, se for na caixa completa, caixa completa, tem 128 unidades, por 1,69 cada, dá 215 reais, a caixa toda, se for unitárias, o valor fica de 2,50 cada, vou deixar a foto aqui em seguida, se você quiser unitária, pode estar tirando o print, circula o que você quiser, para a gente estar separando, promoção de 9,90 cada, aqui eu tenho a Slau, olha essa cor, que coisa mais linda, está no pote número 8, e a polilindsayana, no pote 8 redondo, também na promoção, de 9,90 cada, vou estar mostrando aí, suculentas babies, que são de uma espécie só, e vou começar com a nossa queridinha, Letícia, no plug, com o valor de 1,99 cada, melaco, no plug, por 1,99 cada, cromo, no plug, com o precinho de promoção, 1,99 cada, óreo, no plug, por 2,49 cada, pulidones, no plug, por 2,49 cada, hot chocolate, no plug, por 1,99 cada, calhargêntia, das branquelas, no plug, por 2,49 cada, dark veiger, no plug, por 2,49 cada, rabinho de tatu em pé, no plug, por 2,49 cada, kubikifrost, no plug, por 2,49 cada, peperômia, gravio lens, no plug, por 2,99 cada, milk way, no plug, por 2,49 cada, a nossa rosa suculenta, Lovely Rose, no plug, por 3,99 cada, orelhinha de gato, no plug, com o preço de promoção, 1,49 cada, chifre de alce, no plug, por 2,49 cada, lilacina, no plug, por 2,49 cada, alantoides, no plug, por 2,49 cada, sem pervivum, no plug, por 1,99 cada, rabo de gato, no plug, por 6,99 cada, rabo de macaco, no plug, por 6,99 cada, olheirinha de chueque, no plug, por 2,49 cada, perle, no plug, por 2,99 cada, aqua blanca, no plug, por 1,99 cada, doret, no plug, por 2,49 cada, nodulosa da folha larga, no plug, por 3,99 cada, black prince, no plug, por 2,49 cada, blue star, no plug, por 2,99 cada, filhote, do chueque com a fiona, no plug, por 1,99 cada, gastéria, no plug, por 2,49 cada, chaviana, no plug, por 2,49 cada, deb, no plug, por 2,49 cada, vou estar mostrando agora, as suculentas, de 4,99 cada, aqui eu tenho, a ebony green, e a red chips, que fica bem vermelhinha, quando estiver adaptada, no sol, elas estão no pote 6, por 4,99 cada, silver star, no pote 6, tinie burgui, no pote 6, ouriço, no pote 6, rossulares, no pote 6, roli, no pote 6, casquinho de tartaruga, no pote 6, todas essas suculentas, que eu acabei de mostrar agora, no valorzinho, de 4,99 cada, vou estar mostrando agora, as suculentas, de 6,99 cada, aqui eu tenho, a paita de frios, no pote 8 quadrado, penaru, óreo, punila, secunda, cetosa, peperômia dobra aliformes, mirinai, cédum blue carpet, morning light, calha argente, no pote 8 quadrado, super boom, jilva cristata, changrilá, naviculares, coxínia, racemosa, colar de moedas, no pote 8 quadrado, luteada verde, crássula que parece uma gaita, mini espadinha da variegata, cotiledon papilares, diamante, goiabinha no pote 6, runione no pote 6, brisa no pote 6, pink texenses no pote 6, todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora por R$ 6,99 cada, fertilizante bazacote, o pacotinho de 90 gramas por R$ 7,00 cada, plaquinha de identificação, tem 50 unidades por R$ 12,00 cada, terra de atomácio, o pacotinho de 50 gramas por R$ 10,00 cada, fertilizante orgânico de peru, 300 gramas por R$ 19,90 cada, bocacho, o pacotinho de 100 gramas no valor de R$ 5,00 cada, casca de arroz carbonizado, o pacotinho de 300 gramas por R$ 5,00 cada, perlito, o pacotinho de 80 gramas no valor de R$ 4,00 cada, vermiculito, o pacotinho de 140 gramas no valor de R$ 4,00 cada, vou estar mostrando agora as suculentas de R$ 12,90 cada, aqui eu tenho o dedinho de Deus, no pote 8 redondo, orelhinha de Fiona no pote 8, para quem gosta das rosinhas, a Lynn, subcurimbosa, Lia, champagne, chaviana, alcachofra, gemineitênio, pedra da lua, tastos belos no pote 8 redondo, longíssima, Laurence, alba loja, bem bades, paqueveria, peperomia gravulens no pote 8, deremberg, kubikifrost no pote 8 redondo, alantoides no pote 8 redondo, variação da lovely, rubro marginata, nanakã, orelhinha de shurik no pote 8 redondo, parece um bonsai, Frida Kahlo, Violet, Monroy, aloida branca, diminuta, champagne cristata, orange dream, lovely de duas cabeças, quishmans, sedum jet bells, red ollie, elegance, lime and shyly, rapos, sherry, fukinai, Dionísio, roia dobrada no pote 8, nish no pote 11, lara mínima, rainha do abismo, olívia no pote 11, cotiledon pendents no pote 11, patinha de tigre, ionio tabuliforme na cuinha 13, todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora, no valorzinho de 12,90 a cada, vou estar mostrando agora as suculentas de 19,90 a cada, e olha essa lindeza que eu tenho aqui hoje, a lutea negra no pote 8 redondo, cotiledon orelhinha de porco no pote 11, dicifratens no pote 8, boquinha de tubarão no pote 11, titanopsis está no pote 11, amister no pote 11, suion no pote 11, jadeita, zara ogaza, atlantiques, sara hamler, blue prince, pollux no pote 11, goiabinha no pote 11, raortia variegata, alô espetadinha, sempre vivo um calcário, laguna sanches, aurora cristata, casquinho de tartaruga na cuinha 13, colar de moedas na cuinha 13, eli no pote número 11, draco no pote 11, todas essas suculentas que eu acabei de mostrar agora, por R$19,90 a cada. Imagina o que eu vou mostrar agora, a nossa caixinha da felicidade, ela mesmo, e vou começar com esse cacto, cilindropunte, ele é um cristata, está no pote número 11, no valor de R$39,90 a cada. Clênia no pote 11, por R$29,90 a cada. Maruba no pote 11, por R$39,90 a cada. Colorata talpata no pote 8, por R$29,90 a cada. Colorata brandite, no pote 8, por R$14,90 a cada. Blue Lotus no pote 11, por R$39,90 a cada. Calanchoe Fantasic, está no pote número 13, no valor de R$109,90 a cada. Agavoides Honey Pink, no pote 8, por R$29,90 a cada. Madiba no pote 11, por R$29,90 a cada. Blue Waves no pote 8, por R$14,90 a cada. Texto de Nari Elefantips, essa raridade no pote número 8, no valor de R$99,90 a cada. Ela é de batata, ela vai dar um casco, tipo de tartaruga, quando fica adulta. No pote 8, por R$99,90 a cada. Eu vou deixar a foto aqui em seguida, para você ver quando ela fica adulta. Falcatra da Folha Larga, no pote número 11, por R$39,90 a cada. Cacto White Gosp, está no pote número 8, no valor de R$119,00 a cada. Euphorbia Varegasta Croce White, no pote número 6, por R$39,90 a cada. Euphorbia Lacta Cristata Varegata, está no pote número 8, por R$99,90 a cada. Neon Break, no pote 8, por R$14,90 a cada. Ebony Cristata, no pote número 11, por R$29,90 a cada. Cotiledon Auriculata, está no pote número 11, por R$99,90 a cada. A Gavoids Electra, está no pote número 11, no valor de R$59,90 a cada. Cante, a Branquela das Truínas, está no pote número 8, por R$59,90 a cada. A nossa queridinha Rainbow, está no pote número 8, no valor de R$49,90 a cada. Peperômia Columel, no pote 11, por R$29,90 a cada. Afterglow, no pote 11, por R$29,90 a cada. Fantastic Fun Time, está no pote número 11, no valor de R$29,90 a cada. Vitor Cane Variegata, para quem gosta das coloridas, está no pote número 8, com o precinho de promoção, R$39,90 a cada. Barão Bold, está no pote número 11, no valor de R$99,90 a cada. Parva Lintzayana, no pote número 11, no valor de R$29,90 a cada. Raorte de Pelinho, no pote 11, por R$29,90 a cada. Aloe Diferente, no pote 11, por R$29,90 a cada. Rabo de Sereia, no pote número 8, no valor de R$89,90 a cada. Glauca, no pote número 8, por R$29,90 a cada. Albicans Variegata, no pote 11, por R$39,90 a cada. Rindrops, no pote número 11, no valor de R$59,90 a cada. Cacto Parafuso, no pote número 15, no valor de R$39,90 a cada. Cacto Azul, com Pelinho, no pote 11, com o preço de promoção, R$12,90 a cada. Cacto Azul, com o Espinho, tá no pote número 11, com o preço de R$12,90 a cada. Aloe Híbridas, no pote número 11, no valor de R$29,90 a cada. Essa aqui é a número 1, Aloe Híbrida, número 2, Aloe Híbrida, número 3. Monalisa, na cuia 18, no valor de R$59,90 a cada. Heart Delight, tá no pote número 11, no valor de R$79,90 a cada. Gibe Flora Peruvin Rosé, tá no pote número 15, no valor de R$19,90 a cada. Pra quem gosta das que ficam gigantonas, eu tenho a mal na brasileira, tá no pote número 15, no valor de R$24,90 a cada. Orelha de Elefante, no pote número 15, por R$14,90 a cada. Morning Light, no pote número 13, por R$19,90 a cada. Blue Waves, no pote número 13, por R$19,90 a cada. Orelhinha de Shueck, no pote número 15, ó a grossura dela já, no valor de R$19,90 a cada. Decora, no pote número 13, no valor de R$19,90 a cada. Euphorbe, que parece um bambuzinho, tá no pote 13, por R$19,90 a cada. A Veloz, parece um palitinho de fósforo, tá no pote número 13, no valor de R$14,90 a cada. Jade, tá no pote número 13, no valor de R$29,90 a cada. Pra quem gosta das que toleram a meia sombra, eu tenho a Peperomia Roxa, na cuia 13, no valor de R$19,90 a cada. Peperomia Vermelha, na cuia 13, no valor de R$19,90 a cada. Vou estar mostrando os vasos pra plantar as suculentas e os vasos da promoção de R$8,00 a cada. Aqui eu tenho o cachepô, o oval, a bacia lisa, o estrelado, o abaloado pequeno, o abaloado grande, o coração. Então, todos esses vasos por R$8,00 a cada. A suculenteira, grande no valor de R$19,90 e a pequena no valor de R$14,00 a cada. Vou estar mostrando os vasos de R$5,00 a cada. Tem o pro pote 6, tem o comedouro, o tradicional e o mais cilindro. E o mais cilindro, o cuia 21, no valor de R$3,99 a cada. O cuia pequena, o cuia 13, de R$1,99 a cada. Aste pra pendurar e suculentas, colocar nas cuias por R$1,50 a cada. Vaso número 11, no valor de R$0,50 a cada. Pote número 6, o mini, tamanho de lembrancinha, no valor de R$0,29 a cada. E aí, pessoal, o que acharam das novidades e das promoções da semana? Então, se você tem interesse que as plantinhas cheguem até você, até a sua casa, pode estar chamando no WhatsApp, que está na telinha, está na descrição do vídeo, passa o seu CEP, que a gente vai consultar e passar todas as informações sobre os envios. Os pedidos são somente pelo WhatsApp. A gente fecha os pedidos a partir de hoje, quarta-feira, até os pedidos enviados na sexta-feira, meio-dia, para sair daqui na terça-feira. E se você está chegando novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com aquele amigo que também gosta de suculenta e deixe um comentário sobre o que você achou das novidades e das promoções da semana. Se você tem interesse em vir aqui presencialmente na estufa, a gente atende até o sábado, meio-dia, quarta, quinta, e sexta até as dezoito horas, do sábado até meio-dia. A gente é de Joinville e Santa Catarina. Se você tem interesse, pode estar solicitando no WhatsApp que a gente passa o endereço. Se você vende ou se você já revende suculentas, tem a tabela diferenciada para atacado somente para retirada aqui na estufa em Joinville e Santa Catarina. Pode solicitar a tabela pelo WhatsApp também. Então, esperamos vocês! Vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!